Eu tô aqui no povoado Camela, não teria como eu não vir pra cá, né, sabendo do que aconteceu, a situação que aconteceu com o povoado Camela. Eu tô aqui com o povoado e eles estão fazendo uma denúncia assim e não tem como eu não denunciar, né. Eu quero dizer aqui a todos vocês que as crianças daqui não estão podendo ir até agora pras escolas porque ainda estão sendo ameaçadas. As próprias crianças estão sendo ameaçadas, entendeu, de serem assassinadas por esses fazendeiros, entendeu. Os idosos aqui estão sendo também ameaçados. Até agora eu ainda não vi, já são quatro horas da tarde e até agora a Secretaria de Direitos Humanos que se pronunciou em nota de que viria pra cá, até agora ainda não chegou. Nem a Secretaria de Direitos Humanos e nem a FUNAI. Lembrando, a FUNAI tem total responsabilidade pelo povo indígena. O governo do Estado, o governo de Flávio Dino, o governo estadual, a segurança estadual tem o direito de investigar o que aconteceu com o povo Camela. Como foi que aconteceu essa violência? Se a polícia está envolvida nessa situação? Se os policiais não estavam missos? Se os poderes, os gestores públicos daqui não estavam missos em relação ao que estava acontecendo? Porque o que eu estou escutando aqui é que essas ameaças já estavam acontecendo constantemente. Se essas ameaças estavam acontecendo constantemente, por que que o poder público não acionou pra que isso não acontecesse um conflito dentro desse povoado? O Estado tem obrigação. Eu sei que também o governo federal tem a obrigação, mas o governo do Estado não pode se desresponsabilizar, porque são crianças, são jovens, são idosos, são um povo que também paga os seus impostos e que tem o direito às suas terras. Isso é direito. E nós precisamos valorizar esses direitos. Eu estou aqui fazendo a denúncia, estou no povoado, quero aqui dizer que estou no povoado, estou aqui com todos eles aqui, ó. Todos estão mobilizados aqui, entendeu? Neste povoado, estou aqui nesse exato momento nesse povoado e quero dizer o seguinte, cadê a FUNAI que se pronunciou e até agora não veio? A FUNAI já era pra estar aqui desde ontem, porque o acontecimento aconteceu dia 30, hoje é dia 2. Por que que a Secretaria de Direitos Humanos já não veio aqui dar uma assistência? Por que que a assistência social do Estado já não veio aqui dar uma assistência? Cadê os gestores do poder do Estado que não estão aqui? É muito fácil se fazer nota dizendo que de imediato resolveu os conflitos, que de imediato a polícia veio até aqui. Mentira! Porque o que eu escutei aqui, que não foi imediato, que a polícia passou mais de uma hora pra chegar aqui, pra resolver a questão dos conflitos. Depois do que aconteceu, foi que a polícia chegou. Então, não venha mentir. Não venha mentir. O povo está aqui, está confessando, disseram aqui, muitos aqui índios falaram que a polícia passou mais de uma hora pra chegar aqui. Estou no povoado. E aqui o povo não mente. Então, a nota é uma coisa, mas a realidade é outra. Quero saber, cadê a FUNAI, cadê a Secretaria de Direitos Humanos, que tem que estar aqui com este povo. Porque eles todos aqui estão mobilizados. Eu quero que vocês batam uma palma bem aí, senão estão mobilizados. E nós estamos querendo saber, cadê a FUNAI, a Secretaria de Direitos Humanos, e estamos aqui vigilantes, vigilantes, porque tudo que acontecer aqui, nós iremos denunciar a via internet, a via WhatsApp, a via Facebook. E quero dizer a todos vocês, demarcação já! Os índios precisam da demarcação já! Viva os índios! Nós somos guerreiros!